Vem comigo aqui gente, então vamos lá, continuando o nosso super curso aqui, naquela nossa estratégia de bater artigo por artigo, né? Então minha meta de hoje, hoje é 21, né? Nossa senhora, já foi, né? Minha meta de hoje é a gente terminar a parte de estrada e rodagem, né? Tá? Então só para recordar aqui para vocês, nós estamos estudando as normas gerais de circulação e conduta, né? E agora a gente vai falar de ultrapassagem, né? Na semana passada, nós estudamos o artigo 30, né? Aliás, o artigo 29. Semana passada não, na quarta-feira nós estudamos o artigo 29. O artigo 29 pode ter certeza que é um dos grandes artigos que nós temos aí. O artigo 29, ele trata de um assunto chamado norma de circulação. Regra geral, a condução da via deve dar-se-á pelo qual lado da via? Direita ou esquerda? A condução na via se dar-se-á pela direita. Esse é o modelo mental, né? Agora a gente vai falar ultrapassagem, né? A gente vai passar uma outra regra geral da ultrapassagem. Se você deve manter o carro na direita, a ultrapassagem por consequência será pela esquerda, né? Antes de mais nada, vamos buscar aqui no código aqui o que é ultrapassagem, né? Tirar meu celularzinho daqui, né? Vem comigo aqui. Ultrapassagem. Movimento de passar à frente do outro. Isso aqui tem muita pegadinha, viu gente? Passar na frente do outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Olha aí a questão de concurso aqui, ó. Na mesma faixa, né? Então na mesma faixa deverá circular o carro, né? Então é o seguinte, nós temos aqui, ó. Ó. Nós temos uma via. Ok? Aí, ó. Mão única, né? Várias pistas de enrolamento, né? O carro está aqui. E aí que está outro carro, outro veículo, né? Ó, mesmo sentido, mesma faixa, né? Então, é esse aqui que é a trajetória do carro. Isso aqui que é ultrapassagem, ok? Detalhe, mesma faixa. Tudo bem, ok. Por que eu estou explicando isso? Porque nós temos aqui o mundo de explicações para vocês. Então, regra geral da ultrapassagem. A ultrapassagem... Ah, professor, aprofunda mais um pouco isso aqui. É... Outra hipótese aqui, ó. Tá? Vamos colocar outro carro aqui, ó. Esse carro aqui é o B. Ele... Passa à frente do carro A. Ele efetuou uma ultrapassagem? Não. Porque a ultrapassagem, obrigatoriamente, ele tem que retornar à pista. Tá? Eu vou falando isso aqui, porque a gente vai bater artigo por artigo agora aqui. E nós temos diversas pegadinhas de concurso, ok? Bacana. Então, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste código, né? Professor, obedecida a sinalização regulamentar. Essa sinalização aqui, ela se dá-se-á praticamente por dois tipos, né? Ou a sinalização vertical ou a sinalização horizontal, né? E as demais normas do código. Exemplo, limite de velocidade. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando que vai virar à esquerda, né? Certo? Vai virar à esquerda. Então, é o seguinte, ó. Vamos supor que nessa via aqui, ó. Tá? Aliás, vai ter uma entrada, né? Vai ter uma entrada para fazer o retorno. Ok? Tá a entrada. Tá? Então, o carro está... Eu vou fazer outro desenho aqui, que isso aqui é uma exceção. Esse carro, esse carro, que está sinalizando que vai virar à esquerda. Como que vai ocorrer a ultrapassagem desse veículo, né? Vamos fazer aqui um desenho bonitinho para vocês. Tá? Ok? Então, aqui está um carro, tá? O A. Que ele está sinalizando que vai virar à esquerda. Ok? Aqui está o carro B. Agora vem a questãozinha do CESP. Com base na interpretação do inciso 9, pergunto para vocês. Primeira opção. O carro B poderá ultrapassar o carro A? Segunda opção. Ele pode ultrapassar o carro A, mas ele terá que se deslocar. Né? Ele pode fazer esse trajeto? Pode. Tem que fazer. Então, este exceto significa dizer que o Código de Trânsito Brasileiro, nesse caso, apenas nesse caso, é claro que o carro A tem que estar sinalizando que vai virar à esquerda. Ele está em baixa velocidade. Está em uma pista de via rápida. A gente já viu isso, a posição aqui da esquerda. Ele poderá sinalizar à direita e ultrapassar e voltar para a sua pista rápida. Bacana? Compreenderam? Entenderam, gente? Tá? Então, isso aí está aí, né? O CESP gosta de fazer isso. Olha só. Inclusive, reforçando essa regra do 39, lá no artigo 199 do Código diz o seguinte. Ultrapassar pela direita. Salvo quando o veículo da frente estiver deslocando na faixa apropriada e der sinal que vai virar à esquerda. Infração média e mútua. Ou seja, regra geral, não pode ultrapassar pela direita, né? Agora, somente neste caso, é o único caso permitido na qual você pode ultrapassar o carro pela direita. Entenderam, gente? Ok, né? Vamos continuar aqui que tem algumas coisas interessantes aqui, né? Professor, e agora? O artigo 10, o inciso 10, o inciso 11, ele vai falar o seguinte, tá? Ele vai falar o seguinte. Nesse caso aqui não cabe, né? Vamos colocar aqui nessa via aqui, ó. Tá? Nessa via aqui. Tá? O inciso 10, tá? O inciso 10, ele vai colocar comportamentos a serem adotados pelo veículo que deseja ultrapassar. Esse cara aqui. Primeiro comportamento que o veículo pretende ultrapassar. Tá lá. Olha só. Ó. Todo condutor. Condutor é quem está dirigindo o veículo. Todo condutor. Legislador. Ele deixou bem claro. Ele colocou um rol ampliativo. Todos. Deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de. Ou seja, ele vai ter três obrigações aqui no inciso 10. Tá? Ele vai ter três obrigações. A, B e C. Né? A. O que você faz quando você vai ultrapassar um veículo? Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Não. Ó. Quem falou seta? O seta vai estar aqui no inciso 11. Tá? Então, seta, sinalização. Então, assim. Primeira coisa. Letra A. Você vai olhar o retrovisor. Qual que é o objetivo de você olhar o retrovisor? O objetivo é nenhum condutor que venha atrás, haja... Atrás. Haja começado. Ficou um português feio, né? Haja começado. Não ficou um português legal. Uma manobra para ultrapassá-lo. Então, este cara aqui. Atenção. Antes de iniciar a ultrapassagem. Ele deverá certificar-se o quê? Que se tem atrás um veículo que pretende ultrapassá-lo. Bacana? Primeiro comportamento. O A. Segundo comportamento. O que você faz? Segundo comportamento que você faz, né? Quem o precede? Ou seja, você vai olhar o carro da frente. O veículo da frente. Na mesma faixa de trânsito que não haja iniciado o propósito de ultrapassar o terceiro. Tá? Então, duas restrições de ultrapassagem. Se você aqui, no item A, olhou para trás, verificou se tem um carro que iniciou uma ultrapassagem, qual que é a sua obrigação? Aguardar que aquele que iniciou o primeiro conclua a ultrapassagem. Bacana? Dez. Segundo comportamento. Se você percebeu que o carro da frente iniciou um procedimento de ultrapassagem, você deverá o quê? Aguardar a sua respectiva ultrapassagem. E, finalmente, o terceiro comportamento, né? O que você faz aqui, né? Olha só, a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário, né? O que que acontece aqui, gente? Qual que é o objetivo aqui do três, né? Você, isso aqui é aquela famosa olhadinha que você dá. Você dá aquela olhadinha na pista que você vai adentrar, tá certo? Na pista que você vai adentrar aqui, ó. Verificando se tem espaço suficiente. Entenderam? Entenderam isso aqui? Então, são três comportamentos que o motorista deverá adotar. Claro, professor, nós já sabemos isso. Entendo, concordo. Só que a forma como está escrita ali, é difícil você interpretar isso, tá? Ok. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta e a resposta eu não vou dar agora. Eu vou dar daqui uns dez minutos, né? Você olhou aqui. Vocês entenderam aqui? Você olha o carro da frente. Não está passando ninguém. De trás, ninguém. Da frente. Tem espaço, né? Aqui tem três veículos. Você pode, o famoso, podar os três? Eu não vou responder. Vocês entenderam a pergunta? Entenderam a situação, né? Eu não vou responder porque eu quero que vocês enxerguem isso aqui. Vem comigo. Entendeu? Eu quero que vocês aqui. Não vou falar. Eu estou doido para falar, mas eu não vou falar. Vem comigo aqui. Vocês entenderam a pergunta, né? Se ele pode, pode dar ali, né? Ok. Agora o seguinte. O 10, eu pergunto. Ele iniciou o procedimento de ultrapassagem? O inciso 10, os três. Olhou de trás, olhou da frente e olhou se está livre aqui a pista de enrolamento. Ele iniciou. O 11 diz exatamente o procedimento que ele deverá fazer. Qual que é o primeiro procedimento? Seta, né? Ele vai dar a sinalização. Ao efetuar. Aqui ele começou a fazer? Começou. Então a primeira é exatamente isso. É o quê? A seta, né? Olha como é que a seta está escrita aqui no artiguinho. Olha como é que o código interpreta. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então, esse item A é o famoso seta. Então, essa aqui é a primeira seta. Depois que você faz a seta, o que você faz? Pisa no acelerador e você faz esse deslocamento. Então, não é isso? Esse deslocamento, ele está descrito o comportamento na linha B. Olha só. Afastar-se do usuário. Ah, parou. Agora vem a resposta. Deu a seta. Você afastou. Tem três carros aqui. Ok? Vamos supor que aqui seja um sentido contrário. Aí eu pergunto para você. Você pode ultrapassar mais de um carro? Pode. Onde que está escrito isso? Pode. Pode. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não é nada disso, gente. O negócio está aqui. Afastar-se do usuário ou dois usuários. Ali está no singular ou no plural. Se tiver um carro, ele entra em qual possibilidade? No usuário. Se tiver dois veículos, ele entra em qual possibilidade? Os usuários. Está respondido? A minha pergunta, então, há possibilidade de ele ultrapassar mais de um carro? Sim. Então, o artigo 29, inciso 11, a linha B, ele autoriza, numa manobra de ultrapassagem, você ultrapassar mais de um veículo na mesma manobra. Agora, eu só li o comecinho. Vamos ler aqui o restante. Então, está respondido para vocês? Está claro, gente? O que significa esse usuário e usuários? Aos quais ultrapassa. Aos quais ultrapassa. De tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Então, se você tiver uma faixa de segurança, e você verificar que é possível desenvolver uma velocidade apropriada, você consegue o que fazer isso? Então, a pergunta está respondida para vocês. O código permite isso. Professor, agora não é com vocês aí. Qual que é o último procedimento que você faz para concluir essa ultrapassagem? Volta. Você tem que voltar, você tem que avisar. Todo deslocamento de faixa, você tem que avisar. Então, a letra C é a volta. Retornar. Retomar. Ok. Após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz de indicadora de direção do veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Está explicadinho, gente? Está explicadinho? Ok. Então, é o seguinte, para a prova, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que saber desses três procedimentos para a manobra. Tem mais? Claro que tem mais. Aqui a gente vai terminar todas as regras de esticulação. Nós temos uma coisa aqui chamada ultrapassagem e forçar passagem. O que eu acabei de explicar para vocês é um procedimento que é chamado no código de trânsito, tecnicamente chamado de ultrapassagem. O que é forçar passagem? Forçar passagem é exatamente quando você não tem um espaço na pista de rolamento, porque com tempo hábil para efetuar o deslocamento. Aí eu falo, qual é o nosso fio condutor dos nossos estudos? Nosso fio condutor é o quê? A segurança pública, a segurança, a preservação da vida das pessoas, não é isso? É claro que isso vai ser altamente punido. Ainda quando estava vindo para cá, estava assistindo lá o rádio, está tendo uma operação da Polícia Rodoviária Federal, que o superintendente daqui do Mato Grosso falou exatamente isso. Forçar passagem. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Infração, gravíssima, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Então, olha aí, foi pego nisso, forçou passagem. Então, forçou passagem. Esse é o termo correto, gente. Isso não é forçar passagem. Inclusive, no concurso do DETRAN 2015, aqui do Mato Grosso, o examinador colocar forçar ultrapassagem. Não é o termo correto, mas é claro que nós entendemos o que o examinador quis dizer. Mas o termo correto é forçar passagem. Isso aqui, potencial questão de prova, mas não aqui neste assunto, mas lá das infrações. Ok? Vem comigo. Aplique-se em dobro a multa prevista no capítulo do caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Então, você tem aí a multa gravíssima, salvo engano, é R$ 293,00 nos quebradinhos, vezes 10, R$ 2.300. Aí, eu digo para vocês do direito, eu gosto muito do direito, e o direito faz o seguinte, o direito sempre pune aquele que age com má fé, e o direito sempre vai punir também aquele que é reincidente, e essa punição sempre é mais agravante, é sempre maior. Então, toda vez que a pessoa for agir de má fé, toda vez que for reincidente, você pode ter certeza que a punição que ele receberá será em proporção maior. Bacana, pago. Vem comigo aqui. 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos. O que é trilho? Trem, VLT, VLT, bondinho, esses que são os veículos que transitam com trilhos. Terão preferência de passagem. Ou seja, os outros deverão parar para que ele passe sobre as demais, respeitadas as normas de circulação. Então, ele terá o quê? Direito de passagem sobre trilhos. Professor, por que é isso aqui, professor? Porque o transporte sobre trilhos é muito grande, então todo o tempo que é necessário para parada e aceleração envolve mais custos, envolve mais tempo, ele é maior. Então, é muito mais fácil você parar um veículo pequeno do que um veículo maior. Então, eles são veículos grandes. Por isso que ele tem preferência de passagem. Agora, eu vou falar para vocês. A prova de vocês, gente, vai ser ctrl-c, ctrl-v do texto da lei. Por isso que eu estou batendo artigo por artigo. Ah, professor, quero dica para aprender esse negócio aí. Gente, assista as aulas. Eu vou tentar bater artigo por artigo para vocês. Aí, na hora da revisão, vai lá no site do Planalto, imprima. Imprima a lei compilada e vai fazendo a leitura seca da lei com um amarelinho desse, marcando. Vai marcando, gente. Se você fizer a leitura da lei duas vezes, vocês vão acertar todas as questões. E, claro, com algumas resoluções que eu vou passar para vocês. Outro dispositivo. Vamos lá, estamos terminando aqui. Professor, essa aqui é a regra do parágrafo primeiro. Ele fala de transposição de faixas. Professor, o que é transposição de faixas? Ó, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. No mesmo sentido, né? Então, está aqui, ó. Vamos supor que está, ó. Certo, ó. Transposição de faixas. E o que ele fala? Ele fala o seguinte. Para você fazer a transposição de faixas, você vai ter que observar o inciso 10, a linha A e B. Inciso 11, a linha A e B. Vamos ver se vocês conseguiram fixar sem olhar no caderninho. Então, é o seguinte. Inciso 10, a linha A. O que você faz? A linha A, o inciso 10, é antes, né? O inciso 11 é ao efetuar. O que você faz no A? Retrovisor para trás. O que você faz no B? Olha se o cara não está ultrapassando, né? O que você faz no A aqui? No ao efetuar. Você dá a seta, não é isso? O que você faz no B? Você desloca para a via que você quer ultrapassar. Ou seja, essa regra aqui que diz que quando você vai trocar de faixas, é claro que isso aqui vai ser materializado lá nas infrações, você deverá utilizar o tal da... Aqui não está aqui, mas está lá no E, que é o indicador de seta lá para você posicionar. Bacana? Ok. Diferentemente desse parágrafo primeiro aqui, do inciso 10 e do inciso 11, porque no inciso 10 e no inciso 11, você só pode fazer aquilo ali pela faixa da outra faixa, não é isso? Não é isso? Outra faixa, outra passagem, né? Salva aquela exceção que eu expliquei para vocês no começo, que ele pode ser pela direita quando tem um retorno à esquerda, no comecinho da aula, né? Nesse caso aqui, ele pode ser feito tanto pela faixa da esquerda quanto da faixa da direita. Já estou olhando o seu examinador, falando que vai ser feita pela faixa da esquerda. Está errado. Por quê? Porque na transposição das faixas, você pode fazer tanto pela esquerda quanto pela direita. Pegadinha de concurso aí, viu? Então, esses detalhes assim que o aluno tem dificuldade de fixar. Isso aqui é ultrapassagem, gente? Não. Qual que é o nome técnico disso aqui? Transposição das faixas. Então, você já sabe todos os procedimentos que deverão ser adotados, né? Vem comigo aqui. Finalizando aqui esse inciso aqui, esse artigo aqui. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, é o artigo que tem mais normas de circulação e conduta desse capítulo, em ordem decrescente, ordem decrescente, Os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança de menores. Os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, né? Isso aqui é uma expressão da solidariedade do trânsito, né? O trânsito é algo muito interessante. Gente, o trânsito, ele é muito inteligente. Depois você começa a aprofundar, você mostra, faz sentido, é a lógica. Qual que é o nosso fio condutor, gente? Segurança. A segurança, certo? Quem que é a parte mais fraca de tudo? Não está na bicicleta, não está na moto, não está em veículo, não está em caminhão. Então, isso aqui é a parte menor. Ou seja, todos são responsáveis pela segurança dele. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui. Veículos de maior porte. Então, os caminhões, por exemplo, são responsáveis pela segurança pelos carros de menor. Veículos motorizados. São responsáveis pelos não motorizados. E todos são responsáveis pelos pedestres, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é muito bom na hora de uma ação judicial de responsabilização. Entendeu? Então, quem tem mais responsabilidade, responde mais, entendeu? Ele vai ser cobrado maior. Então, aqui ajuda nas ações judiciais. Bacana. Artigo 30. Vamos lá. Gente, pode ter certeza. Esse curso aqui é artigo por artigo. Até o dia. Até o último minuto da aula. Todo condutor, ao perceber que o outro que segue tem o propósito de ultrapassá-lo. Todas as regras que nós falamos de ultrapassagem nesse momento é do condutor que deseja ultrapassar. Esse sujeito aqui, não é isso? Vou colocar de A aqui, não é? E agora, professor? O sujeito B aqui, que vai ser ultrapassado, ele tem obrigações a fazer? Tem também. Sem olhar no caderno, qual que é a primeira obrigação que ele tem que fazer? Ele pode acelerar? Isso é proibido. Essa palavra de acelerar aí, a banca vai tentar elaborar exatamente isso. Então, primeira coisa, ele pode acelerar? Não. Tudo bem. Se ele estiver circulando na faixa da esquerda, o que ele deve fazer? Não. Para a direita. Faz sentido? Ele tem que dar passagem na faixa da esquerda, né? Não, deixa Cuiabá para lá. Vem comigo. Se eu estou na faixa do centro, sem olhar o artigo, gente, eu tenho que fazer o quê? É, você verificou que o outro está querendo te ultrapassar. E ficar exatamente na mesma. Não fazer nada. Aguardar que seja feita a conclusão de ultrapassagem. Como que isso está escrito aqui no código? Todo condutor, de novo, gente, eu gosto, eu tenho uma facilidade muito grande de interpretar artigos de leis, né? Quando ele fala todo condutor, o legislador, ele colocou obrigação para todo mundo. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. Vamos lá. Um. Ó. Se estiver circulando na faixa da esquerda. É um caso. Deslocar-se para a faixa da direita. Agora, olha o comportamento, olha a conduta requerida. Esse aqui é o capítulo do quê? Norma geral de circulação. Quando ele fala, ele obriga ele a se deslocar para a faixa da direita. Isso aqui é uma norma geral de circulação. Uma conduta que ele deverá ter sem acelerar a marcha. Ok? Então, se colocar na prova. Deslocar-se para a faixa da direita. Está faltando, não está faltando aqui, gente? Está faltando informações. Então, você tem que ficar levo. Agora, se ele estiver em outra faixa, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Então, a conduta em ambos os casos é sem acelerar a marcha. Está certo? Parágrafo único. Vem comigo aqui. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Esse parágrafo único aqui, é isso aqui, gente. Essa regra aqui. Está vendo? Essa regra aqui. Então, aqui é a regra do artigo 30. Parágrafo único. Agora, você está aqui no B. No A. Tem distância com fazer figurança, você pode ultrapassar quantos for preciso, quanto der. A. Não dá para ultrapassar todos, dá para ultrapassar dois. Você vai e entra aqui. Só que aqui tem que ter a distância. Tem que ter a distância. É claro que tem, se o cara não cumprir essa distância, ele vai ter a respectiva infração. Oi? Como é que é? Espera aí, eu não entendi. A. 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 Depende da situação hipotética. Entendeu? O que ele está falando? Voltando lá atrás, que estava lá, sem acelerar. Então, o código diz que você tem que, por exemplo, você está ali na pista da esquerda, vai ser ultrapassado. Você tem o quê? Você tem que sair para outra pista, mas sem acelerar. Não é isso? Eu tenho que explicar o correto, os dois. Agora, o CESP, omissão de termos, aí depende do contexto. Eu entendo que está faltando uma conduta, porque ele está cobrando de você o quê? Normas gerais de circulação e conduta. Se está faltando uma norma, uma norma de conduta, você invalidou. Agora, o seguinte, vocês tiveram sorte, gente. O CESP é uma banca muito profissional. Então, eles não vão criar os monstrinhos. Vão ser coisas coerentes. Vão comigo, que tem bastante coisinha hoje aqui. Artigo 31. O artigo 31 também fala de ultrapassagem. Só que aqui, ele fala de uma situação específica. O veículo de transporte coletivo que esteja parado. Veículo de transporte coletivo que esteja parado. Efetuando, se é transporte coletivo, ele faz o quê? Embarque ou desembarque de passageiros. Deverá reduzir a velocidade, dirigindo com a tensão redobrada, ou parar o veículo com vistas à segurança aos pedestres. Então, aqui, mesma coisa. Aqui é o seguinte, aqui muda, gente. Aqui, o código fala. Se você vai ultrapassar um transporte coletivo, você deve reduzir. Nos casos anteriores, ele falou que você é sem acelerar. Então, você deve reduzir. Você deve ter outra conduta que é a tensão redobrada. Ou ele te permite, inclusive, você parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Bacana. Fechou? Dez, né? Professor, o que eu aprendi agora? Vocês aprenderam exatamente todas. Todas as regras de ultrapassagem. Todas elas. Agora é só fixar. Professor, eu aprendi regras de ultrapassagem. Existem algumas restrições de ultrapassagem? Existem. Então, o oitavo ponto das nossas 20 regras é aqui. Restrições de ultrapassagens. Observe o seguinte. Que as restrições, a legislação é mais ampla. Vai do artigo 32 até o artigo 36. Então, o artigo 32 até o artigo 36 são o quê? Restrições. É importante? Com certeza, né? Com certeza, né? Então, vem comigo aqui. Primeira coisa. Vem comigo. Regra geral da restrição. A restrição. Então, a regra geral. A regra geral da restrição está no artigo 32. É claro que os outros artigos a gente vai ter regras específicas. Mas, baseando-se pela regra geral. Então, para você entender as restrições, vamos ter que entender bem quais são as regras gerais de restrição. Vamos lá. Primeiro. Regra geral aqui, nós temos quatro restrições. Quatro. Ai, perdão. Cinco. O condutor não poderá ultrapassar. Está claro, gente, isso aqui? Ele não poderá ultrapassar. Professor, e pode ultrapassar? Quando a sinalização permitir? Sim. Ok? Então, gente. Há sinalização que é o seu comando na sua condução. Eu não estou nem lendo o meião aqui. O condutor não poderá ultrapassar veículos. Ok. Exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, se tiver uma sinalização permitindo a sua ultrapassagem, mesmo que seja um dos casos aqui que a gente vai passar, está autorizado você efetuar essa ultrapassagem. Bacana. Já comecei explicando pela exceção. Na verdade, essa exceção aqui é quase universal. Quando tem uma placa, é permitido. Primeiro. Em vias de duplo sentido. Primeiro, ou e pista única. O que ele quis dizer com isso? Ele quis o seguinte. Qual que é o recado que o legislador deu? Ele falou o seguinte. Essas regras servem tanto para as pistas de duplo sentido, como sentido único. Primeiro. Em aclives. Desculpa. Em pista única. Primeiro, trechos em curvas. Então, trechos em curvas não é permitido efetuar a ultrapassagem. Ah, professor. Lá perto de Santo Antônio tem uma curva e é permitido. Mas é permitido por quê? Porque a sinalização autoriza. Principalmente em curvas com grande raio. Que você tem uma visão ampliada. Mas regra geral, em curvas não pode ultrapassar. Dois. Em aclives. Professor, o que é o aclive? Então, você está aqui, subindo. Não pode. Por quê? Você não tem visão. Agora, no declive, pode. Por quê? Você tem uma visão maior. Entenderam? Detalhe. Há clives, gente. Sem visibilidade suficiente. Nas passagens. Sem visibilidade suficiente. Vamos lá. Eu vi uma questão aí da FCC. Antiga sobre isso. Ele colocou o seguinte caso. O carrinho está aqui. Certo? E o outro está aqui, muito mais lento. Ele pode ultrapassar esse aqui? Pode. Porque ele tem o quê? Visão suficiente. Tem todas as regras do 2910 e do 2911. Aí ele pode. Entenderam, gente? Aí ele pode. Mas, então, ele colocou. Sem aclives. Em aclives, sem visibilidade suficiente. Está proibindo totalmente a ultrapassagem em aclives? Não. Ele só está proibindo a ultrapassagem em aclives quando não tem visibilidade suficiente. Entendeu? Claro. É. Tem que ler o contexto. Mas, né? É. Ele vai fazer isso. Pode ter certeza disso. Tá? Vai fazer isso. Então, aqui. Sem visibilidade. Ele não está vetando a ultrapassagem em subida. Vamos lá. Terceiro caso. Quarto caso. Terceiro. Pontes e viadutos. Isso aqui é normal, né? Pontes e viadutos. Normal aqui. Quarto. Nas travessias de pedestres, né? Professor, o que é travessia de pedestres, né? Onde tem a via aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Claro que ela não pode ficar nesse lugar aqui, viu? Mas, onde tiver uma travessia de pedestres, não pode efetuar, tá certo, ultrapassagem, né? Pronto. Essas são aí as cinco situações gerais de restrição de ultrapassagem, né? Tá aí pra vocês, ó. Tem que saber. E, finalmente, passagem de nível. O que eu dei aqui? Nas passagens de nível. Professor, o que é passagem de nível? Quando tem um... O que é passagem de nível, gente? Você está numa pista, né? Passagem de nível é quando altera-se o nível da pista. Quando é que vai se alterar o nível da pista, né? Quando, ó. Todo cruzamento do nível é entre uma via e uma linha férrea. Na linha férrea, ela tem que ficar um pouco mais elevada do quê? Do que a pista. Então, há o quê? Há uma elevação de nível, ó. Trilho, né? Bond com pista própria. Então, isso aqui tudo é considerado... Entenderam, gente? Os cinco casos. Próxima restrição. Professor, e cruzamento. Cruzamento não pode também efetuar. E o legislador fez questão de criar um artigo só pra tratar dessa restrição. Vem comigo aqui, ó. Nas interseções e nas suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. A interpretação e a regra do artigo 33 é ampliativa. Ou seja, ele proíbe, ó, nessa área aqui, ó, de interseção, ultrapassar. E ele foi ampliou ainda. E nas suas, ó, proximidades. Então, não pode esquecer esse detalhe das proximidades. Bacana? Então, esse aqui é o segundo artigo, segundo artigo das restrições de ultrapassagem, né? Ok. Vamos lá. Próximo artigo de restrição, né? O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se que pode executá-la sem perigo para os demais usuários. Da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e a sua velocidade. Ou seja, é uma regra comportamental defensiva, né? Uma postura defensiva. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se que pode executá-la sem perigo para os demais usuários. Ó, usuários, foco ampliativo, não apenas para o outro condutor da via que seguem, precedem ou vão cruzar com ele. Considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, né? Artigo sim, é bom, né? Que não tem quase, né? Muito detalhe. Artigo 35. Vamos lá. O artigo 35, ele vai falar de transposição de faixas, né? Deslocamento lateral, aliás. O que que é o deslocamento lateral? Então, ele trouxe uma regra de circulação para deslocamento lateral. Professor, o que que é o deslocamento lateral? Ele, para explicar o deslocamento lateral, ele criou o parágrafo único. Ele falou, ó, entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita e à esquerda e retornos, né? Professor, o que que é a transposição de faixas? É a sua movimentação nas faixas, né? Direita ou esquerda, ok? Ele foi repetitivo aqui, né? Ele foi repetitivo aqui. O que que ele falou? Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, ou seja, uma transposição de faixas, né? O condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao 29A, B, 29A, B, 2910, 2911, né? Nem precisava, né? Está replicando aqui, ele criou um artigo para isso aqui, ó, né? Por meio de luz indicadora de direção do seu veículo e fazendo o gesto convencional do braço. Professor, mas por que que ele repetiu? Porque ele quis deixar claro, tá? Então, essa regra aqui é uma regra que nós já estudamos. Então, essa regra aqui, ele tem que fazer a sinalização, né? Tem todos aqueles procedimentos do 2911 e do 2910 e 2911, A, B, A, B. Que tem aquele parágrafo único. Ele replicou aqui, criou um parágrafo, tá? Bacana, né? Vamos lá. Último, né? Restrição, qual que é o assunto? Restrição, tá? Último assunto de restrição de ultrapassagem. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Professor, o que que é um lote lindeiro, né? Aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais com que se limita. Por exemplo, aqui, gente. Essa rua aqui da LAC, aqui, bem na frente aqui, tá? Tem uma rua aqui, não tem? Se está vindo um carro no sentido São Mateus para cá, e você quer ir para o sentido do São Mateus, quem que tem a preferência? Você ou o carro? O carro. Isso que está escrito aqui. Só que aqui ele falou, tanto nas vias urbanas quanto nas... Qualquer uma das vias urbanas ou rurais, tá? Então, precede. Então, quem estiver saindo de um lote lindeiro, né? Ele vai ter que dar essa prerrogativa. Fazendas e assim por diante, né? Pronto. Ok? Falamos tudo. Nós falamos todas as regras de ultrapassagem para vocês. Todas, absolutamente todas. Batemos uma a uma, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo. Falamos todas as regras de restrições de ultrapassagem. Agora, a gente vai falar de uma operação, que é a operação de retorno. Quando a gente fala operação de retorno, significa dizer o quê? Que você está em um sentido e, por algum motivo, você quer pegar outra mão. Não é isso? Isso é chamado de operação de retorno. Qual que é a regra geral do retorno? Que você deve somente fazer nos locais devidamente sinalizados, apropriados para isso, né? Isso é o básico, né? Vem comigo aqui. Agora, o problema é quando não temos locais apropriados, né? E aqui já começa o problema ático no artigo 37. Eu vou fazer uma leitura para vocês. Quando eu leio um artigo escrito dessa maneira, eu me coloco no lugar do aluno, cara. Porque é um português muito difícil de entender. Olha o que ele está falando aqui. Nas vias providas de acostamento. Nas vias providas de acostamento. Vírgula. A conversão à esquerda e a operação de retorno. Então, você quer virar à esquerda ou você quer fazer o retorno? Deverão ser feitas nos locais apropriados. Tem dúvidas? Não, né? Onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista de segurança. Vamos explicar, vamos fazer o desenho do primeiro. Locais apropriados. Tem acostamento aqui, essa pista aqui. Tem? Tem, olha aqui. Tem acostamento? Tem. Qual que é o local apropriado? O carro vem, ele para aqui. Aí daqui, ele aguarda a posição e faz o retorno. Ok? Então, nos locais apropriados, quando tem a pista de acostamento, ele não vai ficar no centro. Ele vai ficar onde? Ele quer explicar aqui, olha aqui. Ele vai ficar no acostamento. E é um local devidamente apropriado para isso. Para quem vai para Poconé, tem um negócio desse lá, vocês já viram? Você vai para, tem um negócio desse para cá. Só que aqui, né? Tem um pouquinho mais uma curva. O meu desenho está um pouquinho ruim. Então, isso aqui são locais apropriados. Agora, o seguinte. Onde não tem esse... Agora, o seguinte. O problema vem. Não existirem. Onde estes não existirem. Quando ele fala onde estes não existirem, ele está se referindo a quem? Acostamento tem. É essa sinalização aqui, olha. Que não tem. Exatamente. Mas tem acostamento? Tem. Então, como é que seria isso? Mais ou menos assim, olha. O que acontece aqui, né? Não tem local apropriado. Então, ele vai vir com o veículo dele. Ele vai esperar aqui. Daqui ele vai entrar. Ou seja, aqui não está sinalizado que é o local apropriado. Mas a regra é. Moral da história. Sempre aonde tiver acostamento, você deverá se posicionar no acostamento até você fazer a sua manobra de retorno ou virar à esquerda. Professor, por que virar à esquerda? É simples. Qual que é a regra geral de circulação? À direita, não é isso? À direita, você só pega e vira à direita. À esquerda, que você tem que cruzar. Não é isso? Então, essa regra aqui é a regra geral. Aonde tem acostamento, você deverá fazer uso do acostamento para você virar à esquerda ou fazer a operação de retorno. Essa explicação que eu passei para vocês aqui é virar à esquerda ou é a operação de retorno? À esquerda. Agora, eu tenho que explicar para vocês a operação de retorno. A operação de retorno. A operação de retorno. Nos locais apropriados, eu já matei os dois exemplos? À esquerda, a operação de retorno aqui? Resolvi, gente? Resolvi, não é? Resolvido? Está claro? Está claro? Operação de retorno em locais não apropriados, providos de acostamento. É outra situação. Entenderam? Você vai fazer o seguinte. Ok? Copiaram? Entenderam aqui, gente? Então, só essa aqui. Regra geral. Tudo isso aqui para explicar para vocês. A devida utilização do acostamento para você virar à esquerda e efetuar a sua operação de retorno. Ah, professor, eu já sei disso. Claro, todo mundo sabe disso, porque o trânsito é muito lógico. Mas na prova, ele vai usar esses termos aqui. Professor, eu desrespeitei isso. Você vai cair no 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita. Está claro para vocês, gente? Então, se tiver o acostamento e você efetuar uma curva à esquerda ou uma operação de retorno sem utilizar à esquerda, você vai levar uma infração grave e uma penalidade de multa. Para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda onde não houver local apropriado para operação de retorno. O difícil daqui, desse artigo 37, é a parte final. Onde estes não existirem. Agora, vocês já sabem o que significa esse onde eles não existirem. Esse onde é locais apropriados. Vamos lá. A estrada aqui é longa, não é? Vem comigo. Agora, o seguinte. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá. Então, o seguinte. Antes de você entrar à esquerda ou à direita, o condutor, aonde você vai entrar? Em outra via ou em lotes lindeiros? O condutor deverá. Um. Um. Vem comigo aqui. Ao sair da via pelo lado direito. Ao sair da via do lado direito. Aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Vamos lá. O inciso 1. A regra é somente para o lado direito. Essa para o lado direito é mais fácil. Por quê? Porque a regra geral de circulação, o lado direito é o quê? É o lado oficial da circulação, não é isso? Olha só a regra. Ele quer o seguinte, gente. Acompanhe aqui. Ele quer... Todo mundo sabe o que é bordo. É meio fio. É calçada. É a linhazinha de delimitação da pista. Então, é o seguinte. Você deve aproximar o máximo possível do quê? Do bordo da pista. O que eu tenho ódio quando vejo um Corsa, por exemplo, que vai fazer a curva assim. Ele pega assim. Gente, esse negócio aqui, você já descumpriu uma regra de trânsito. Qual que é a regra de trânsito? Ele é obrigado a se aproximar o máximo possível do bordo. Por que o trânsito fez isso? Qual que é o nosso fio condutor, gente? Cara, o cara já entrou na outra faixa. Pode ter uma colisão. Não, é... Mas, olha, qual que é a regra, então? Qual que é a única regra, gente? Olha só. Gente, manobra à direita é mais fácil de todas. Porque a condução é via de regra pela direita. Gente, a única regra que o Código de Trânsito colocou para o condutor é uma só. Deverá ser efetuada mais próxima do bordo. E é exatamente isso que vai ser cobrado. Entenderam a regra? Só tem uma regra. Faz sentido? Se o examinador criou um inciso para falar só do lado direito, ele criou um inciso para falar para o lado esquerdo. Aí. Ao sair da via pelo lado esquerdo. Agora, do lado esquerdo, a gente já tem várias opções. Não tem? Várias opções. Vem comigo. Aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver. Caso se trate de uma pista com circulação de dois sentidos ou do bordo esquerdo tratando-se de uma pista de um sentido só. Vamos lá. Esse inciso... É inciso dois ou três? Dois, né? Inciso dois. Qual é o trabalho dele? Qual é a conduta de circulação que você tem que ter quando você vai querer virar à esquerda? Para você virar à esquerda, você vai ter duas opções. Professor, primeira opção. Está aqui. Essa aqui é uma pista de duplo sentido. Concorda? Tem acostamento aí? Se tivesse acostamento, você ia pegar esse artigo ou artigo anterior? Tá? Nessa pista, você vai parar o mais próximo possível da linha divisória. Aqui a linha divisória. Ok? Aguardar a sua posição e fazer a sua manobra. Agora, eu cobraria a segunda parte do entendimento. Que ele fala aqui, pista de um só sentido. Está aqui. Tem o carro A e o carro B. O carro A, claro, aqui ele vai ter que se aproximar, né? O mais próximo possível do bordo, né? Que ali já diz, ó, divisória, né? E tal. Ou, esse cara aqui, ó, ele pode fazer assim. Para esse cara aqui ultrapassar, ele vai ter que ir primeiro, fazer deslocamento para outra pista e fazer isso. Essa aqui que é a regra de conduta que o legislador quer que você saiba. Só isso. Ok? Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres. Olha aí. Pedestre é a parte mais fraca, então ele tem que ceder passagem, né? Pedestres e ciclistas aos veículos que transitem no sentido contrário pela pista da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem, né? Professor, vem comigo aqui. Vamos aqui de novo aqui na LAC. Você encostou o seu carro ali e está passando o pedestre. Você tem que dar preferência de passagem a quem? Ao pedestre, ao ciclista, ou quem estiver circulando na pista. Então, isso aqui é básico. Não tem nada para a gente acrescentar. Nas vias urbanas, olha aí. Nas vias urbanas, né? As vias urbanas, todas as vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita em locais para isso determinados. Quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados. Bacana, né? Óbvio, né? Ou ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez. Observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e veículos. Então, ele colocou aqui um dispositivo que eu não vejo nada específico. Só uma regra de conduta que ele deverá ter. E está falando que ele tem que dar aí a preferência, né? Já falou de pedestres e ciclistas, movimentação, como é que tem que ser feito aqui, né? Ok. Bacana. Regra de circulação, matamos uma a uma para vocês, né? Agora, a gente vai falar de uso de luzes, né? Se eu perguntar para vocês quantos tipos de luzes nós temos no carro. Você vai falar que número para mim? Seis. Uso de luzes. Um dos assuntos preferidos meu. Então, nós temos o primeiro tipo de luz, luz baixa. Professor, quais são as situações de luz baixa? Quatro. Quatro situações de obrigação de luz baixa. Se você tem a luz baixa, você tem a luz? Uma situação de luz alta. Tá? Que você está autorizado a utilizar. Aquele luz baixa e luz alta. É chamado luz intermitente, né? Você pode utilizar? Pode. Quais situações? Duas. Tá? Outro tipo de luz que você tem é a luz de posição. Luz de posição. Três tipos que você pode utilizar. Copiaram? Três. Tá? Pisca alerta. Três situações. E para fechar com chave de ouro, a luz de placa, uma situação. Se você somar tudo aqui, vai dar 14. Então, para você ir para a prova, eu quero acertar tudo. Você tem que saber, na sua revisão. Uso de luzes. São quantos tipos de luzes? Seis. Das seis. São quantas regras que eu tenho que decorar? 14. Acabou. Aquele jogo de luz. Você está com a luz baixa. Não, não. Uma rodovia. Você quer avisar que tem um guardinho ali. Uma blitz. Você vai lá, dá aquele jogo de luz alta e baixa e pronto. Não, eu estou explicando o que é luz. O que é esse luz? Não pode. Peraí, paraí. Por que não pode? Porque não está nessas duas regras aqui, que são autorizadas. Tudo que não estiver aqui autorizado é o quê? É uma infração. Não pode. Gente, aqui é taxativo. Aqui somente essas posições. Então, são 14 regras. Um artiguinho 40. Um artiguinho 40, o cara colocou aí, cara. 14 regras de luzes, cara. Vamos lá. Isso aqui é o... Primeiro, uso de luzes. Vem comigo aqui. Em veículo... Usos em veículo, tá? Obedecerá às seguintes determinações. E o texto aqui, ele foi bastante decisivo, né? Obedecerá às seguintes determinações. Primeiro, ele vai falar de luz baixa. Luz baixa, lá no comecinho, eu falei que são quantos casos? Quatro. No inciso 1 tem três. Falta um. Eu já vou trazer um para você aqui, ó. Quatro casos. Então, luz baixa, quatro casos. Todo mundo sabe o que é luz baixa, né? Todo mundo tem habilitação. Quem não tem a carteira de habilitação? Tá fazendo? Sabe o que é luz baixa? Não? Então, vou considerar que todo mundo tem. Tudo bem? O condutor manterá acesos os faróis do veículo. Então, luz baixa é acender os faróis do veículo, né? Utilizando a luz, baixa. Primeiro. Durante a noite. Tá? Então, à noite, né? À noite, você deverá o quê? Vigar a luz? Baixa. Ah, eu não gosto de atender telefone aqui, não tá na minha agenda. Então, primeiro. Durante a noite. Faz sentido? Ok. Aqui tá dia. Professor, eu posso deixar a luz baixa de dia ligada? Pode. Dois. Durante o dia. Nos túneis providos de iluminação pública. Aí, gente, esse curso que eu fiz pra vocês, gente, faz seis meses que eu tô fazendo esse curso, cara. Não é à toa. Então, não tem como o curso ser ruim. Seis meses estudando, fazendo exercício, gravei já todas as aulas. Reviso, estudei. Então, a gente entende as coisas, cara. O que acontece aqui? Eu fiz milhares de questões. O cara pega o candidato aqui, ó. Providos. Tem energia ou não? Tem iluminação ou não tem iluminação? Então, mesmo no túnel, mesmo no túnel, sendo iluminado, você é obrigado a usar a luz baixa. Copiaram? Entenderam? O porquê que você nunca vai esquecer? Porque se cair a rede semáter e for lá, acabou com a energia ali. Vai ficar escuro? Você tá com o farol ligado? Vai ter dano? Entenderam porquê que você tem que ligar o tal do farol? Mesmo no lugar que tá com iluminação? Entenderam a explicação, gente? Entendeu, Filinto? Faz sentido? Por que isso? O fio condutor, qual que é o fio condutor nosso? Preservação da vida. Segurança. Mas na prova ele vai colocar desprovido. Se tá desprovido, tá escuro, você vai ligar, não vai? Não vai ligar? É... Entendeu a diferença? Por que que ele... Então, toda palavrinha, o cara que... As pessoas que fizeram isso aqui, gente, são muito inteligentes. Muito inteligentes, então ele entende a situação. Então, primeiro, durante a noite. Segundo, túneis. Providos de iluminação, ok? Três, rodovias. Tá? Rodovias. Você viu aqui, ó, redação dada pela lei tal 2016? Essas rodovias, tá falando que é rodovia federal ou estadual? Ponto. Aí, eu fui vítima desse negócio. Eu moro ali na estrada da... Da guia ali. É uma MT. Eu esqueci o nome daquela MT ali. Uma MT, alguém lembra da MT ali? 010. É uma MT 010 ali. E aí... Ali é uma MT. Eu tenho que... Eu sou obrigado, pela essa lei, ficar com luz baixa? Sim. Levei um monte de multa. Só que, o que acontece? Foi para a justiça. A justiça já entendeu que, em perímetro urbano, você, né? Você não é obrigado. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, rodovia. Como a gente tem muitas rodovias que cortam perímetros urbanos, né? Então, no perímetro urbano, não. Ali você está, tem normativos aí já definindo esse caminhamento. Bacana? Entenderam? Mas, para a prova, não vai chegar nesse nível. Na prova, você tem que saber que é aqui. Então, vamos lá. Luz baixa, quantos casos? Quatro. Primeiro, a noite. Segundo, túneis providos, né? Três, rodovias. Quarto, aqui, ó. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem nas faixas próprias a eles destinadas. É o famoso, o quê? Exclusivo, né? E os ciclos motorizados, outra coisa, gente. Então, olha só, passageiro, os ciclos motorizados deverão utilizar de farol luz baixa durante o dia e a noite. Então, ó, ciclos motorizados. Todo e qualquer tipo de ciclo motorizado é obrigado a usar a luz baixa. Luz baixa, quatro casos. Um, dois, três, quatro. Pago. Se você tem a luz baixa, qual que é a próxima luz? Alta. Quantos casos? Dois, um, perdão, um caso, né? Luz alta. Quando que você usa a luz alta, gente? Nas vias não iluminadas. Faz sentido, gente? Agora, professor, a via não é iluminada. Você vai tocar a luz alta? Vai tocar a luz alta. Só que aí você tem duas restrições de utilizar a luz alta. E vocês sabem quais são, né? Quando está vindo um outro veículo, você pode usar a luz alta? Não. Por quê? Você vai atrapalhar. Qual que é o nosso dia de condutor? Segurança. Você pode ir lá, reduzir os reflexos de visibilidade de quem? Do outro condutor. Ou quem está atrás. Alguém está na frente de você, aliás. Ou alguém que está vindo. Exatamente aqui. Nas vias não iluminadas. Um, o condutor deve usar luz alta. Gente, deve usar. Para quê? Para a própria segurança dele. Exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, esse é o termo. Ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Ok. Professor, e aí? Eu estou andando com luz alta. Você vai cair no 223. Transitar com o farol desregulado. É uma outra regra, não é isso? Desregulado. Ou com o facho de luz alta, de forma a perturbar a visão de outro condutor. Grave multa e retenção do veículo até regularização. E agora, professor? Qual é o terceiro tipo de luz? É a intermitente. Luz alta e luz baixa. Você pode usar? Pode. Quais as situações autorizadas do seu uso? Duas. Duas, não é? De forma intermitente. Essa forma intermitente significa que ela não é contínua. Dá aquelas, não é? Intermitente. E por curto período de tempo. Olha só. Então, você pode usar a troca de luz baixa e alta. Tá? Ó. Ela de forma intermitente. Curto período de tempo. Curto período de tempo. Com o objetivo de advertir os motoristas. Ou seja, palavra mágica dessa luz intermitente é que eu adverti os outros motoristas. Só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Estou aqui na avenida da... Na avenida, na rodovia da Chapada, duplicada, linda, né? Claro, nos trechos totalmente apropriados. Estou na faixa da esquerda com o meu veículo. E tem um carro muito... Com uma velocidade muito menor. Eu posso fazer o joguinho de luz para ele? Pode. O que eu estou comunicando para ele? Olha, eu quero ultrapassar. Eu estou alertando ele. Tá? Não é algo ofensivo isso. As pessoas entendem que seja algo o quê? Ofensivo. Isso não é algo ofensivo. Você está fazendo isso, gente? Você tem que seguir. Não a prática. A cabeça do legislador e do examinador. Você quer o quê fazer com o cara? Ó, você está divertindo ele para quê? Eu vou... Eu quero te ultrapassar. Então, lembra daquele momento aqui que eu falei para vocês? Quando vocês perceberem que um cara tem a intenção de ultrapassar. Então, quando o cara dá aquele joguinho de luz, ele já comunicou o outro que ele quer ultrapassar. Então, o cara já não pode iniciar uma manobra de ultrapassagem. Ele vai ter que tomar aquelas condutas, né? Entenderam? Ligou. Fez sentido, gente? Então, você pode para quê? Intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente. Ok? Aqui, está dizendo que o cara que está recebendo o jogo de luz, ele tem que dar passagem? Não. Você só está o quê? Advertindo ele. Se ele quiser dar passagem, educação para o trânsito. Mas aqui não está obrigando. Você vai adivinhar. Eu quero ultrapassar você, meu filho. Então, presta, né? Agora, é muito mal utilizado. O cara, né? Primeiro, ou quando indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam em sentido contrário. Apenas em sentido contrário. Então, você está lá, né? É uma pista simples, né? Mão dupla lá. Você acabou de passar e viu um acidente. Viu um animal na pista, né? Opa, outro cara está vindo e não sabe. Você está ao jogo de luz. Aquele jogo de luz ali, não é para indicar que tem polícia, né? Aquilo ali é para quê? É para indicar que tem o quê? Tem algo que possa, coloca risco à segurança dos veículos. Então, são os dois únicos casos que você pode fazer isso, tá? Muita atenção na utilização do primeiro caso. Você quer advertir. Você quer o quê? Eu falo, ó, eu tenho a intenção de ultrapassá-lo. Aí você cai lá no 29, 11. Então, quando você recebeu, opa, o cara quer me ultrapassar, então eu tenho que tomar as medidas de trânsito. Próxima luz. Luz de posição, né? Luz de posição são quantos casos? Três. Tem quantos aqui? Dois. Vamos pôr o terceiro. Tá? Eu já, eu alterei um pouco a regra assim para ficar tudo concentrado. Luz de posição, três regras, né? Manterá acesa pelo menos, ó, pelo menos as luzes de posição do veículo quando forte chuva, neblina ou serração. Tá? Aí, esse pelo menos ficou vago, né? Seguindo a regra de uso de luz no veículo. Você tem a luz de posição, qual que é a segunda? Baixa e a terceira? Luz alta, né? Esse pelo menos aqui, ela dá margem para você usar a luz alta também. Você está sob forte encerração, forte neblina, entendeu? Então, ali também, nessa condição, com o entendimento do 40, inciso 4, você pode usar ou a luz de posição, ou a luz baixa, ou a luz alta até. Mas eu classifiquei ela, pelo menos, a luz de posição. Entenderam, gente? Entenderam isso que eu falei para vocês, é que está pelo menos, tá? A luz de posição é aquela bem fraquinha. São três luzes que tem um carro. É, carro chique é isso, né? O cara já liga, já... Não, é o farol do neblina é um acessório. Entendeu? É um acessório. Não, tem. Todo carro tem luz de posição. Todo carro tem. É, é a luz de posição. Mas o nome não é luz do painel. O nome é luz de... Agora é o seguinte, parou. Luz de posição é equipamento obrigatório? Sim. Luz baixa e alta também. Então, são todos equipamentos de obrigatório, você entendeu? Gente, todo carro tem a luz de posição. Para quem não reconhece o dispositivo, procure reconhecer que é importante, tá? É só voltando aqui, gente, nessa regra aqui, porque isso aqui pode cair na prova. Eu estou preparando vocês em altíssimo nível. Top, lá em cima. Quando o legislador colocou pelo menos, ele autorizou vocês a usarem também nessas situações, tanto a luz baixa quanto a luz alta. Só que ele colocou uma proporcionalidade, colocou um freio. Quando, ó, e forte, chuva, certo? Neblina ou encerração. Então, se você tiver... Eu já passei por isso, encerração aqui na chapada aqui, grande. Eu nunca tinha visto isso, gente, ali. Eu tinha que colocar realmente a luz, tá? A luz alta lá para segurança. Ok? Mas eu classifiquei isso aqui em luz de posição, porque é a partida. Professor, qual que é a outra possibilidade? O condutor manterá acesa à noite, olha aqui, gente, somente à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros, e carga ou descarga de mercadorias, né? Então, essa aqui é a outra regra de luzes de posição. Então, quando tiver... Se está parado o veículo, tiver embarque ou desembarque, à noite, né? Você terá que ligar ou se está a luz de posição. Ok? Você vai colocar aí, ó. Muito importante. A gente vai voltar nesse artigo aqui, porque aqui tem uma incoerência muito grande. Tem uma incoerência muito grande no código. A primeira grande incoerência do código, eu vou explicar para vocês hoje. Dois. Opa. Pisca-alerta. Você poderá utilizar o pisca-alerta em seguintes situações. Três casos. Imobilizações. Furou o pneu. Você encostou o carro no acostamento. Você, obrigatoriamente, vai ter que ligar ou... Ah, vai gastar bateria. Pois é, mas você tem que ligar. Ou em situações de emergência. Meu caso de terça-feira. Não, quarta-feira, depois da aula aqui. Eu fui aqui para... Eu vim ali do viaduto ali, do despraiado. Aí tem a perimetral, né? Para vir para cá. Estava lá na boa. Aí, de repente, eu me deparei, gente, com um engarrafamento enorme. Enorme. Tinha um acidente lá, então, enorme. Imediatamente, eu freiei o carro e liguei o quê? A luz. O pisca-alerta. Neste caso, configura o quê? A permissão do uso da situação de emergência. Entenderam o que é situação de emergência, gente? Então, mesmo que você esteja trafegando, acontecer alguma coisa para você sinalizar a todos os usuários, o seu carro está com algum defeito, está esquentando, está alguma coisa, está transitando com uma velocidade menor para alguma limitação mecânica. Ali você está numa situação de... Toca ou... Olha aí, quantas questões que o CESP pode elaborar isso aí. O negócio é você entender quais são os casos, como é que acontece a mobilização e como é que acontece a situação de emergência. Vamos lá. Terceiro e último caso aqui do pisca-alerta. Quando a regulamentação da via assim determinar. Então, quando o órgão rodoviário analisar que ali todos os carros deverão transitar com pisca-alerta, você deverá usar o pisca-alerta. Então, isso aqui é quando a via determinar. Bacana? Pago. Oi? Quando você para na faixa de pedestres, primeiro que você não pode parar. Ah, sim. Desde que a via determinar. Tem outros casos também. Tem um caso que eu pesquisei, essa é a minha via sacra dos estudos aqui. é uma situação de uma pedreira, entendeu? Então, ali, redução, velocidade de 20 km por hora. E lá, o órgão, a circunscrição do da via, ele falou que todo mundo tem que transitar ali. É um pequeno trecho de um quilômetro só. Para falar, a tensão total ali é um trecho realmente que coloca em risco a segurança. Último. Vê o quê? Velório. Pisca-alerta. É só essas três aqui, né? Pô, velório, né? Rapaz, nunca tinha pensado nisso, né? O nome disso é cortejo, né? É. Bom, boa pergunta. É o cortejo, né? Vamos lá. Vamos analisar a lei. É uma situação de mobilização? Não, não é mobilização. Situação de emergência? Não, ali é uma situação de sinalizar, de comunicação. Não tem emergência, né? Claro que você vai estar comunicando, né? A emergência que eu falei é que o seu carro está com problema. Você não tem como sair gritando. O que você faz? Dedão lá no pisca-alerta. Entendeu? Essa aí eu vou ficar devendo para você, viu? Porque é cortejo, né? Boa, né? Você viu como o trânsito é complexo, gente? Última, pisca-alerta. Agora, eu te garanto que o CESP não vai chegar lá no cortejo. Não, não vai. Sabe por que que não vai? Porque aqui já tem um portfólio de questões gigante, né? É, que joga abaixo, né? Luz de placa, todo mundo sabe, né? Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Pronto, né? Fechamos aí a luz de placa. Entenderam aqui, gente? Então, durante a noite. Normalmente, quando se liga lá o painel, né? Você já liga tudo, né? Ok. Professor, se eu desrespeitar essas regras aqui, olha aí. Deixar de manter acesa a luz baixa. Em quais casos? Você já sabe, luz baixa são quantos casos? Quatro. À noite. Ó, providos de iluminação. De dia e à noite, com tratado de transporte de passageiro coletivo. O parágrafo lá, né? Em faixa de pistas a ele destinada. Opa, isso aqui é outra coisa, né? De dia e à noite, tratando de veículo de transporte coletivo. De passageiros circulando em faixas e pistas destinadas, né? Ó, de dia e noite, tratando de ciclomotores. A gente já falou, né? E deixar de manter acesas, pelo menos, as luzes de posição sobre chuva forte, neblina ou serração. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. À noite. Infração média e penalidade mútua, né? Tem mais? Tem. Utilizar as luzes do veículo, né? Vem comigo aqui, ó. Pisca alerta. Exceto em... Utilizar. Utilizar. O cortejo, ó. As luzes do veículo. Pisca alerta. Exceto em situações de mobilizações e situações de emergência, né? É, baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações, né? É, a curtos intervalos, quando for conveniente, advertir outro condutor que tem o propósito de ultrapassá-lo, tá vendo? Tá obrigando o cara a dar passagem pra você? Você vai advertir o cara, né? Ou, quando colocar o quê, ó. Em imobilizações ou situações de emergência, com a diversência de utilizar o pisca alerta. Opa, sei que eu passei, né? Não. Tá certo, tá. Em mobilizações ou situações de emergência, como advertência, utilizando o pisca alerta também. É o meu caso lá, que eu fiz, né? Entendeu? Também. E, finalmente aqui, quando a sinalização da regulamentação da via, determinar o uso da pisca alerta, e você não usou o pisca alerta, tá? Tá aí, média e multa, né? Vamos lá. Eu não falei dos ciclomotores, né? É conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, com os faróis apagados. Quando o legislador fala com os faróis apagados, ele tá ordenando você fazer o quê? Aceso. Você vai cair em infração gravíssima, né? Professor, eu não sei o que é motoneta, o que é motocicleta. Agora, a gente vai começar uma parte específica de veículos. Vamos pegar o gancho aqui. Motocicleta, veículo automotor de duas rodas. Uma, duas. Uma, duas. Com ou sem sildecar. O rabichinho dele aqui. O sildecar pode transportar passageiros ou mercadoria. Eu vejo muito isso para transportar galão de água, né? Dirigido por condutor em posição montada. Montada, né? Motoneta. Motoneta. Isso aqui é palavras minhas, é do próprio código. Tudo tá no código lá. Veículo automotor de duas rodas. Uma, duas. Dirigido por condutor em posição sentada. Em posição sentada. Ok? Então tá aí para vocês o uso de luzes, né? Vamos só bater aqui, ó. O uso de buzina, que é rapidão, tá? E aí fica faltando só oito. Vocês estão conseguindo fixar o conteúdo, gente? Ó, entenderam, tenho certeza que vocês entenderam. A dificuldade vai ser lembrar disso tudo. Exercício ajuda, claro. Mas o que vai te diferenciar é imprimir a lei seca. Certo? Aí quando chega no artiguinho 40, luzes, abaixa 4. Vai marcando ali, ó. Vai marcando com lápis. Isso é assim que decora, senão não decora. Buzina, é permitido? É equipamento obrigatório? Pode usar de forma discriminada? Eu posso, 5 horas da manhã, meter buzina aqui para abrir o portão? Estou perguntando. Pode? Não. Tem horário. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina. Olha o português. Só poderá. Desde que? Em toque breve. Se o Céspedes quiser fazer uma questão da buzina, ele vai mexer aqui nesse aqui, ó. Em toque breve. Toque breve, né? Nas seguintes situações. Primeiro. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Claro, né? Acidentes, né? Ok. Advertência, ó. Advertência. Fora das áreas urbanas. Quando fala fora das áreas urbanas, né? Você está se referindo às vias rurais, né? Para quê? Quando for conveniente advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Então, só vias urbanas, ó. Lá na rodovia, você pode dar uma buzinadinha para avisar o cara que você quer ultrapassá-lo? Pode. Na rodovia. Tá? Fora, ó. Fora das áreas urbanas, né? Por exemplo, ali onde eu moro, não é mais área, ali é considerada área urbana. Então, ali não pode dar a buzinadinha. Ok? Tem mais? Tem. Buzina é equipamento obrigatório. Vídeo é resolução 014. Tá lá. E para fechar a buzina, nós temos a complementação. Usar a buzina em situação que há não de simples toque breve com advertência ao pedestre ou a condutores e outros veículos. Isso aqui é a conduta a ser penalizada. Dois, usar a buzina de forma prolongada, sucessivamente, a qualquer pretexto. O legislador aqui foi bastante enfático, né? Mesmo que seja para questão de segurança, você mete o mão lá na buzina e já pronto, já cometeu infração de trânsito, né? E um item fundamental, entre as 22h e as 6h da manhã, né? Então, se você usar a buzina entre as 22h e as 6h da manhã, você vai cometer uma infração de trânsito, né? E, claro, a outra restrição do uso de buzinas, né? Em locais específicos, né? Em locais e horários proibidos pela sinalização. Professor, quais locais? Hospitais, né? Escolas, repartições públicas, né? Então, onde tiver a sinalização de proibição do uso da buzina, você tem que obedecer a sinalização. A infração, tem mais um caso aqui, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Prof, o que é esse item 5 aqui? Rapaz, eu sou santista, posso comprar uma buzina do Hino do Santos? Tá, agora quem dá a bola é o Santos. Pode? Não pode. Então, esse item aqui diz o tipo de buzina. É só a buzina padrão de fábrica. Tá? Se eu não pode, por exemplo, buzina de caminhão é diferente de buzina de carro? Sim, mas é para caminhão. Posso pegar uma buzina de caminhão e colocar no meu carro? Não. Você vai cair no 227, inciso 5. Aí, penalidade leve. Tá bom.